Meu coração tão feliz podia ser Se eu não fosse por você tão desprezado Eu seria a pessoa mais feliz Se eu pudesse ter você sempre a meu lado A minha vida é um tormento de dor Que bom seria ter você, meu grande amor Quanta saudade eu sinto em minha alma Já não tenho mais calma, tudo agora teve fim É demais esse meu sofrer Só em saber que você não vive mais pra mim Meu coração tão feliz não pode ser Porque foi por você abandonado Procurei e não pude ser feliz Tenho no peito o coração despedaçado A minha vida já não tem mais alegria Porque perdi a mulher que mais queria Quanta saudade eu sinto em minha alma Já não tenho mais calma, tudo agora teve fim É demais esse meu sofrer Só em saber que você não vive mais pra mim Que você não vive mais pra mim Que você não vive mais pra mim Que você não vive mais pra mim